Essa é Riad, a capital da Arábia Saudita. Nessa metrópole vivem mais de 7 milhões de pessoas. Numa cidade assim, você poderia encontrar tudo o que você encontraria em outras cidades. Escritórios, comércio, hospitais, tudo. Ou quase tudo. Entre 1983 e 2018, não havia cinema nem em Riad, nem em outras cidades da Arábia Saudita. Aí, em 2018, a Arábia Saudita decidiu fazer as pazes com os filmes, até então considerados pelas autoridades locais como armas culturais capazes de provocar a degeneração moral da sociedade. E adivinha qual foi o primeiro filme exibido numa sala de cinema da Arábia Saudita depois de mais de 3 décadas de banimento aos filmes? É isso aí! Wakanda Forever! O Universo Cinemático Marvel, ou MCU na sigla em inglês, tem que ser o maior acontecimento cinematográfico desse começo de século XXI. Olha, as cifras que o MCU movimenta justificam essa declaração tão grandiosa que você acabou de fazer. Somados, todos os filmes do MCU já arrecadaram mais de 22 bilhões de dólares nas bilheterias. É claro que alguns desses filmes arrecadaram mais grana que outros. E, da mesma forma, alguns desses filmes tiveram mais impacto cultural e social que outros. Pantera Negra tem um lugar na história do cinema, hein? É, a gente já disse aí, ele foi o primeiro filme exibido na Arábia Saudita depois de 35 anos. E foi o primeiro filme de super-herói a receber uma indicação para o Oscar de melhor filme. Embora não tenha levado, pelo menos não com essa indicação, esse aqui que é o peso de papel mais luxuoso e mais desejado do mundo. Mas Pantera Negra levou o Oscar de melhor trilha sonora, melhor direção de arte e melhor figurino. Que, aliás, é lindo. Esse figurino que você acabou de elogiar e agora há pouco é um dos aspectos de Pantera Negra em que o respeito às tradições africanas, esse respeito aí fica mais evidente é no figurino, hein? É usando esse traje que o T'Challa vira o Pantera Negra. Esse traje é um instrumento de alta tecnologia. É isso aqui que confere ao Pantera Negra os seus super-poderes. Só que esse mesmo traje, tão moderno, tão cheio de tecnologia, ele também carrega em si muita ancestralidade. Tudo em Wakanda mistura as tradições ancestrais da África com um progresso tecnológico incrível. Wakanda se desenvolveu de maneira soberana, então preservou suas raízes tão bem quanto pôde e conciliou essa identidade ancestral com a tecnologia que desenvolveu. A direção de arte e o figurino se esforçaram para representar essas tradições africanas de maneira autêntica. O padrão triangular na roupa do Pantera Negra é só um exemplo. Tem outro muito bom na camiseta da Shuri. A Dinkra é um conjunto ideográfico muito sofisticado. Ele pode ser encontrado com mais facilidade em peças têxteis, mas é muito, muito mais do que mera decoração, do que um padrão estético. Até mesmo a definição de conjunto ideográfico, até isso é pouco para definir o Adinkra. O Adinkra foi concebido pelos Akãs, um povo presente em Gana, Togo e em outros países da África Ocidental. No Adinkra, os símbolos e as repetições dos símbolos também, isso pode ser usado e combinado para transmitir uma filosofia que é muito, muito complexa. Alguns dos símbolos presentes no Adinkra são difíceis de traduzir ou de compreender. Tipo esse aqui, o Sankofa. Não há palavra em português que sozinha contém o sentido total disso aqui, mas você poderia dizer que Sankofa significa voltar e pegar. O pássaro do Sankofa, formando um círculo, fala, entre outras coisas, da necessidade de buscar no passado o conhecimento necessário para dar significado ao presente e construir o futuro. O pássaro do Sankofa também nos diz que a história de cada um de nós é a continuidade da história dos nossos ancestrais. É tudo isso, mas não é só isso. Aqui, nessa distinta plataforma de vídeos, o melhor esforço para explicar o Sankofa veio da Maria Chantal. A Maria, além de ter um canal aqui no YouTube, trabalha com moda. E o trabalho dela se relaciona diretamente com a cultura africana, com a valorização da ancestralidade. Para a Maria, o Sankofa parece ser muito mais do que um conceito, parece ser uma prática. Então ela é a pessoa certa para explicar isso para a gente. Esse adinkra que eu estou usando é o Sankofa. É o adinkra que fala sobre olhar para trás. É o adinkra que fala sobre aprender com o seu passado. O Sankofa é muito popular em nossas casas. Em alguns locais você consegue encontrar uma variedade do Sankofa em formato de algo que parece um coração. Nas janelas, nos portões. E é um símbolo Sankofa, sabe? É tão precioso saber que nossos ancestrais deixaram esse registro para nós como forma do que eles estavam querendo, sabe? Se reconectar com o seu continente de origem. Ainda que sequestrados, ainda que passando pelo que eles passaram com a questão da escravização, eles sempre procuravam se reconectar com a sua, digamos, ancestralidade, com a sua história. A menção que a Maria faz da escravidão é providencial para a gente entender melhor Pantera Negra. Não ia dar para escapar desse tema nem que a gente quisesse. E a gente não quer. Pantera Negra retrata uma nação africana próspera. Wakanda aparece aqui como um lugar avançado, tecnológica, social e até espiritualmente. E Wakanda, vamos combinar, só é assim porque permaneceu intocada pela Europa ao longo dos séculos. E esse é o principal exercício de imaginação que Pantera Negra propõe. Como seria a África se os europeus jamais a tivessem colonizado e escravizado? Na ficção do MCU, a resposta é Wakanda. É claro que no filme existem elementos ficcionais, tipo um metal raríssimo que possibilita toda essa tecnologia aqui. Mas não é nenhum recurso específico que define Wakanda como uma utopia na qual qualquer um teria vontade de viver. O que define Wakanda é a sociedade, é o povo, como explica o diretor Ryan Coogler. É mais interessante se é realmente eles que são especiales. E o que nós dissemos, o que se é um lugar onde a sociedade não só permite você chegar a full potencial, mas realmente encourages você. É só, be ótimo, nós precisamos você. Se você é ótimo com essa tecnologia e você é 17, então o que? Você sabe o que? Se você é o melhor dos séculos, então o que? Se você é o melhor dos séculos, então o que? Se você é uma mulher, você sabe o que? Se você é uma mulher, você sabe o que? É claro que o Ryan Coogler herdou dos quadrinhos um universo riquíssimo para explorar e desenvolver, mas o fato é que ele usou cada aspecto da obra para potencializar o impacto social que esse filme teria. Pantera Negra fez o nosso mundo, o mundo real, imaginar como seriam as coisas se a África nunca tivesse sido escravizada. Porque alguma coisa parecida com a Kanda poderia existir na África. Foram a colonização, a escravidão e as guerras que viriam como consequência dessas coisas, que soterraram qualquer chance de transformar essa utopia em realidade. A premissa de Pantera Negra se encaixa dentro de um movimento chamado afrofuturismo, que já existia, mas que foi evidenciado pelo filme, como sugere essa reportagem aqui da revista Time. Aqui você lê que... O afrofuturismo com frequência mostra um futuro no qual as pessoas negras usam a tecnologia para se tornarem líderes de seus mundos. Uma mensagem que, tristemente, está ausente do sci-fi mainstream. Aqui e agora, quem ajuda a mudar essa realidade é esse cara aqui. A Lê Santos é o nome do afrofuturismo na literatura brasileira contemporânea. Nesse livro aqui, que compila textos de vários autores, você encontra Kangoma, um conto afrofuturista sobre uma mulher trans que usa a tecnologia para conectar as pessoas do presente com seus ancestrais do passado. O afrofuturismo do Lê Santos também parece se apropriar do conceito de Sankofa. A conexão entre modernidade e ancestralidade aqui é literal. E vem do Lê Santos uma consideração bastante pertinente sobre afrofuturismo. Ele define o movimento como a interpretação do futuro sob o filtro e o olhar do povo preto, e completa. A magia dessa conceituação reside exatamente na expressão povo preto, já que a maioria da produção de ficção é feita pelo olhar do homem branco. Há uma visão limitada e preconceituosa dos negros, ainda marginalizados nas discussões científicas, tanto realistas como ficcionais. Pantera Negra, assim como a obra do próprio Alê, trabalha para diminuir essas limitações. Se sentir representado por um herói de ficção é bom demais. É uma delícia ver alguém parecido com você, todo poderoso, fazendo umas coisas maneiras. E justamente por ser bom demais, é injusto que se ver representado num herói seja privilégio de homem branco. Mais um mérito de Pantera Negra. Então, nós estamos sentindo aqui e olhando para esse dope-ass Black Panther poster. E a conclusão que nós temos come a... É que isso é o que pessoas têm que sentir a vida toda a hora. Toda a hora! Desde o início da cinema, você tem que sentir empoderado como esse e representado. Isso? Isso é o que eu fico todo o tempo? Eu amo esse país também! 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 Eu amo esse país também!